Boa tarde, Renatinho. Se eu te mandar um vídeo no PV, você mostra em live? Não é nada demais, apenas uma palavra de carinho e afeto. Carinho e afeto para comigo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aí você olha o vídeo, aí você olha o vídeo, tá ali, passando para desejar uma noite abençoada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.